Traz a informação agora do Pedro Mariano sobre esse caso de um triplo homicídio que aconteceu nesse fim de semana agora, no último sábado, no bairro Meia Praia, em Itapema. As vítimas foram surpreendidas por esse carro que para na frente da faixa de pedestre quando os assassinos descem e começam a realizar os disparos. Uma pessoa que estava dentro do carro sobreviveu. Ela foi levada com ferimentos na perna até o hospital. A última informação que chega aqui para nós é que dois dos três suspeitos já foram presos, enquanto a polícia trabalha para esclarecer a motivação do crime e em busca também do terceiro assassino. É isso, né, Pedro Mariano? A informação é contigo. Oi! É isso mesmo, Zanotto. Olá para você, olá para quem acompanha a nossa programação. Um ótimo início de semana para todos nós. Neste domingo, os suspeitos foram encontrados na cidade de São João Batista, em um residencial que fica a 42 quilômetros de Itapema. Além desses dois suspeitos, os policiais também localizaram o carro utilizado na fuga, um HB20, uma mochila com tocas, pistolas e munições. Ou seja, todo o material utilizado na cena do crime. Os criminosos confessaram a ação e confirmaram o envolvimento deste terceiro elemento que segue foragido. Os três bandidos estão envolvidos na execução de três pessoas que estavam dentro de um carro estacionado no bairro Meia Praia, em Itapema. O triplo homicídio ocorreu por volta das 10 da noite do último sábado. Toda a ação acabou sendo gravada. Imagens de câmeras de um estabelecimento mostram um Honda Civic Prata parado em frente a um posto de gasolina quando o palio branco se aproxima, fecha a saída das vítimas e mostram também os criminosos que já descem do veículo atirando. Três pessoas morreram no local e uma quarta vítima, que chegou a ser atingida na perna, foi levada ao hospital. O grupo, a princípio, teria fugido, então, no palio branco, conforme a gente vê nas imagens, mas em um determinado momento, na tentativa de despistar as autoridades, eles ateiam fogo neste palio e embarcam no HB-20, veículo este encontrado junto com eles. Agora, a polícia segue trabalhando para encontrar este terceiro indivíduo e também no esclarecimento das motivações. Então, vamos lá.